Além dos prejuízos econômicos, a água que invade a cidade também atrai animais que podem causar doenças aos comerciantes e moradores do entorno. Para minimizar o forte odor, uma solução química foi despejada em ruas do centro de Manaus. É uma cal que aumenta o pH da água e mata as bactérias que causam esse forte odor. Então, pensando no bem-estar da população, pensando nos comércios e logísticos que atuam aqui na área central de Manaus, a gente tem feito essa aplicação para que eles, além de conseguirem transitar normalmente, não fiquem sentindo esse odor aqui durante a sua passagem. A segunda maior enchente da história já afeta 16 bairros da capital e altera a vida de mais de 50 mil pessoas. A cheia também chama a atenção de especialistas. A gente tinha um histórico de grandes cheias para Manaus que durante muito tempo, a cheia recorde para a cidade foi a de 1953. Então, durante muitos anos, a gente tem uma base de dados desde 1902 para o porto de Manaus, durante muitos anos essa foi a maior cheia da história. E quando foi em 2009, a inundação superou esse valor, a gente ultrapassou então a cheia de 53. E fazendo uma continha rápida, todo mundo imaginou que a gente observaria uma cheia daquela magnitude é uma vez a cada 50 anos. Nesta quinta-feira, o nível do Rio Negro atingiu a marca de 29 metros e 81 centímetros e falta apenas 16 centímetros para alcançar a marca da cheia histórica de 2012. Assim como ribeirinhos, indígenas do Amazonas sofrem com a subida das águas. Nesta tribo indígena da zona rural de Manaus, a água do Rio Negro ameaça invadir a única escola da comunidade. Na aldeia, vivem 32 famílias da etnia Cambeba. Até o cemitério da tribo foi para o fundo. A água encobre a maioria das sepulturas. Por causa da cheia dos rios, os indígenas suspenderam rituais coletivos.